Então, como a gente viu anteriormente, o que serviu a parte primeira foi para a gente ter uma noção, então, de como que o nosso espírito se liga ao cérebro. Mas pelas mesmas vias que o nosso espírito se liga ao nosso cérebro, outros espíritos também se manifestam. Certo? É isso que a gente vai estudar agora um pouquinho. Mas falando de uma dignidade de uma maneira geral. É assim, o médium é uma pessoa muito, assim, visada, né? Porque é uma questão que ninguém entende muito, e quem não entende vê de uma maneira diferente, mas seriam o quê? Frodulentos? Seriam pessoas desajustadas emocionalmente, psiquicamente? Insanos? Louco? Maluco? Vê espírito? Isso pode parecer uma bobagem, mas isso é muito comum. Isso é muito comum. Porque nem todo mundo tem uma noção, como vocês têm, como nós temos, de que existem outras possibilidades da pessoa enxergar coisas além da nossa matéria. Porque na nossa vida materialista, como a gente está, a gente acredita naquilo que a gente pega, que a gente vê. Imagina o seguinte, se você falar que o pensamento é uma força eletromagnética. Veja, gente, força eletromagnética é uma coisa material pra caramba, né? E você não está pegando, mas como você não pega o pensamento, o que significa que você não existe o pensamento, né? Existem outras coisas que a gente precisa estudar e entender um pouco mais. Mas o que que nos diz a ciência de hoje, né? Algumas coisas mudaram. O que nós sabemos? Olha, veja. As experiências espirituais estão feitas contrárias. Ou seja, maior envolvimento espiritual tem levado a melhores níveis de saúde mental e bem-estar psicológico. Isso aqui não é espírita dizendo não. Isso é um autor. São vários autores. Luke Hoffman, Lutufo Neto, Cunning. Isso aqui é um americano, estuda muito essas questões. E vê, níveis de saúde mental e bem-estar psicológico. Não é espírita dizendo isso. E olha, esses estudos, né? Que as experiências dissociativas, dissociativo é quando você tem um transtorno de personalidade. A pessoa muda de personalidade, né? Se você for perguntar para um psiquiatra uma questão de mediunidade, fala, mas como uma pessoa que vai lá e se diz outra pessoa, ele tem um transtorno dissociativo de personalidade. Acha que isso é uma doença psíquica, né? Não, olha. Experiências, experiências, extracensoriais são comuns da população geral e não traduzem nenhum tipo de transtorno psiquiátrico. Todos autores não espíritas, né? E muitas pessoas têm esse relato de ter episódios de experiências extracensoriais. Aqui, ó, saiu nesse, nesse, nesse artigo aqui, né? Esse aqui é um médico psiquiatra da Ame, ele publica, publica muitos artigos em revistas internacionais. E é um dos objetivos da Ame mesmo, fazer com que essas experiências que são feitas, né? Que sejam publicadas em âmbito internacional, para dar maior credibilidade, para poder alertar, para que as pessoas fiquem alerta e passem a estudar isso de uma maneira diferenciada. Mas que hoje em dia, graças a Deus, tem muitas, muitas pesquisas sendo feitas, fora do Brasil, por autores internacionais, de crédito, em revistas de grande conceito, né? Olha, essa revista aqui é uma revista super concentrada, né? E ele, nesse trabalho que ele fez, ele coloca o seguinte, olha. No final, os médios de fé dos pacientes com transtorno de dissociação, né? Desordem, desordem de identidade dissociativa. Por terem melhor saúde mental e ajustamento social que a média da população geral. Veja, a mediunidade como um fator de equilíbrio emocional. Desde que bem ajustado, que é trabalhada, né? Então, mas não é uma questão de desordem, não é um problema, não é uma patologia, né? Pelo contrário, ela é mais do que a média da população geral. Então, a mediunidade como um fator de estabilização emocional. Isso é muito importante, olha. Isso publicado numa revista dessa internacional, tem um peso muito grande, muitas pessoas se interessam. Não é só no Brasil que tem isso, tem muitos médicos que se interessam por esse tempo. Se você for no Google e digitar isso daí, você vai ver que tem muitas coisas ali, muitos trabalhos dessa natureza. Mas, então, o que é hoje, que se tem hoje em dia aqui? A Associação Psiquiatra Americana, DSM, esse aqui é um código de doenças psiquiátricas. Que é publicado e ele tem um catálogo de todas as doenças, com as caracterizações de cada um, com seus itens todos, né? Então, ela coloca o seguinte, isso é muito importante, olha. Problemas espirituais e religiosos. Na tentativa de diminuir a negligência com esse tipo de diagnóstico. Ressaltando que, muitas vezes, esses fenômenos não são patológicos. Não são doenças psiquiátricas, né? E, portanto, elas não precisam de tratamento. Porque, infelizmente, ainda hoje, há pessoas mal informadas, psiquiatras, que não sabem essa diferenciação exata, e chegam lá, ela vai sair lá com um antipsicótico. Com certeza, vai sair com risperidona, ketiapina, olanzapina, uma porção antipsicótica. Imagina, a pessoa que se diz outra pessoa, que fala outra coisa. Como é que é? Essa pessoa está fazendo um processo dissociativo de personalidade, né? Mas isso, isso já é reconhecido e está nesse manual de doenças mentais. Isso é um grande avanço da própria ciência, nesse sentido. De reconhecimento dessas questões da mediunidade. Bom, então, a mediunidade não é uma psicopatologia, como já ficou definido, e até a ciência está aceitando. Ela não é um fator gerador de doença mental. Mas vejam, ela é de influência grande. Pode ser agravante ou pode ser protetor. Porque o que acontece? Geralmente, a pessoa que não tem conhecimento de mediunidade, vem por um distúrbio. A pessoa tem um problema mental, um distúrbio de comportamento, vai no médico, vai no outro, faz tudo quanto é exame, não acha nada, procura um, procura outro, vai, 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 vai. De repente, acaba pensando assim, peraí. Será que isso aí, ela ouve uma pessoa e fala, peraí, mas será que esse problema não é um problema espiritual? E pode ser, né? Pode ser um problema de eclosão de mediunidade. No início, quem não sabe o que é, não sabe distinguir, não sabe como é que isso funciona. É natural que a pessoa se fique assim, apavorada, transtornada com uma coisa que ela desconhece. E muitas mediunidades começam com problemas. Até que chega nesse ponto e que se pensa na possibilidade. Mas, peraí, mas se isso não dá nada, não dá nada nos exames, não sei o quê, será que não pode ser espiritual? Pode ser. Pode ser um processo obsessivo? Possivelmente sim. E que geralmente o processo mediúnico raramente começa tranquilamente. Geralmente começa com um transtorno. um desequilíbrio, porque ela está desorganizada. São poucas pessoas que eu conheço que desenvolveram a sua mediunidade na boa. Assim, naturalmente, né? Geralmente começa com um processo obsessivo que vai procurar, vai falar, não, olha, você tem realmente um processo obsessivo, possivelmente você tem também, nem todo processo obsessivo significa mediunidade. Alguns processos obsessivos aparecem na eclosão da mediunidade. E ele pode ser um fator agravante ou protetor. Nós vimos lá, naquele trabalho que o doutor Alessandro fez, que ele é um fator protetor, mas isso se bem conduzido. Mas imagine o seguinte, quantas pessoas que têm, por exemplo, uma mediunidade desorganizada, que estão aqui no Hospital Allan Kardec? Tem essa mediunidade e tem um fator obsessivo, porque o que não falta é obsessor para nós, né, gente? Na nossa atual face evolutiva, quem é que está livre? Quem é que está livre de uma coisa dessa? E às vezes são processos obsessivos bastante graves. Eu lembro de uma história, eu vou contar para vocês, do que o Djalvo, eu conto sempre lá na reunião isso aí, o Djalvo Braga, ele era presidente do Allan Kardec, aqui na época que ele era presidente. E uma vez ele estava no pátio, dos pacientes mais graves, tudo, ele estava sentado, aqui vendo, e vê uma pessoa gesticulando, gritando, 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 passando perto dele assim, ele achou que pudesse ser um processo obsessivo. Chegou e falou assim, por que que você faz isso com ele? O paciente parou, andou normalmente até ele, e falou, faço com ele, faço com você também. Entendeu? Então, um exemplo marcante de uma subjugação, de um processo obsessivo grave, não estou dizendo que esse caso seja, propriamente, um caso mediúnico, né, de eclosão de mediunidade, mas muitas vezes ele começa dessa maneira, né. Mas o que faz a diferença, então? Como é que você conduz a sua mediunidade, né, e que a gente vai ver no decorrer daí. A mediunidade sempre existiu, e não é uma coisa nova, né, ela sempre existiu, as pitonisas, né, todo mundo, todo mundo tem relatos na Bíblia, de tudo, Moisés, tudo, olha, sempre existiu, esse não é um problema, não é, não é propriamente um problema, não é um assunto, de agora, ela sempre existiu, só que a gente nunca entendeu dessa forma, né. O que que é mediunidade, então? É uma faculdade, olha, vejam bem, essa definição está no livro dos médiuns, tá, que é a base dessa questão da mediunidade. A faculdade é inerente a todos os seres, e que lhes dá a capacidade de perceber em grau qualquer, qualquer grau a influência dos espíritos. Na verdade é o seguinte, todos nós somos médiuns, todos. O que varia, é o grau de percepção. Você pode ter, simplesmente, desde uma, quem que nunca teve uma intuição, uma coisa assim, uma sensação diferente, né, que poderia ser alguma coisa assim, mas isso varia no extremo da pessoa enxergar um espírito, e não saber que, se ele é encarnado ou desencarnado. Né? Aliás, dizem que se você, para você saber se ele é encarnado ou não, você olha para os pés. Se não tiver pé, é desencarnado. Diz que é assim. Agora, importante, olha, não é, a gente não pode exagerar, a gente pode dar o tom certo, não é questão da mediunidade, achar que tudo é mediunidade, certo? A mediunidade é um diagnóstico de exclusão. Você tem que excluir muita coisa, sabe? Que às vezes tem distúrbios de comportamento. Nós acabamos de ver, no estudo anterior, que tem lesões físicas, que provocam alterações de comportamento, e não são um processo mediúnico. Tá certo? Então, você tem obrigação de afastar uma causa física. Né? A gente não pode ser chiíta, sabe? Chiíta, se espírita, chiíta, é achar que tudo é espírito, tudo é espírito. E que a gente não pode ser chiíta, materialista também, achar que não existe espírito. Mas existe um bom senso, e esse é o objetivo maior da gente estar conversando isso hoje. Pontuar, com bom senso, uma coisa e outra. E que as coisas se mesclam. Né? E que, senão a gente fica assim muito, uma questão muito sobrenatural, muito mágica, do encantado. Não. Existe sim, mas existem formas de se manifestar, e que passam pela parte física. Né? Então, afastado disso daí, você pode achar então, que pode ser um grau de mediunidade. Mas seriam o que então, né? Seriam loucos, missionários, um grande problema também, que a gente sempre faz, e isso é um problema da doutrina, dos centros espíritos, a questão sim, de santificar o médium. Entendeu? O médium, ele é uma pessoa normal. E digo mais, poucas são as mediunidades que são missionárias. Gente, Chico Xavier é raro. A esmagadora maioria dos médiums são mediunidades de prova. São pessoas assim, que estão com um problema muito sério, é como se a pessoa estivesse com uma firma falida, chega no banco e fala assim, olha, minha firma está falida. Bom, então tá bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer um empréstimo, para que você possa equilibrar a sua empresa. Mas você vai ter uma coisa de empréstimo. Certo? Você vai ter que pagar por isso, é um empréstimo. Tá bem, a gente vai ver então algumas coisas. Então, por exemplo, a melatonina, a pineal, ela é responsável por essa cronobiologia, né? Ela é situada no centro do cérebro. Como eu disse antes, a natureza não brinca em serviço. Por que que ela está situada no centro do crânio, do cérebro? A parte mais importante do corpo é o cérebro. No centro do cérebro está lá a pineal. À toa? Tem uma função importantíssima. Que é a função mais importante da ligação do espírito com o corpo? Ela é o segundo órgão mais vascularizado do nosso corpo. Só perde para o rim. A troco de quê? Que a natureza ia fazer uma irrigação sanguínea tão importante dessa, a troco de nada? Então, tem essa função. E as ligações, ela tem uma ligação muito grande com os tratos neurais, ela tem ligação com o hipotálamo, tem ligação com o tálamo, com parte do corpo, com o sistema límbico. Então, ela faz uma conexão muito grande. E tem uma conexão muito importante com a visão. Porque a melatonina, que é um hormônio secretado pela pineal, ela é secretada na ausência de luz. Então, quando bloqueia a luz, ela começa a secretar. E como ela tem uma função de depressora do sistema nervoso, do sistema nervoso, aí então ela ajuda a gente a dormir. E também existe uma razão, às vezes, das reuniões mediúnicas, você ter na penumbra, com pouco movimento, não só facilitando a questão da produção da melatonina, mas também na reunião mediúnica, para você impedir que aflorem para a área visual imagens que podem, às vezes, perturbar, confundir, e você está lá mais preocupado com enxergar alguma coisa em uma dimensão superior. Então, por isso que a melatonina das reuniões mediúnicas é feita na penumbra, no escuro, para que também, dentre outras coisas, que possa ajudar na produção da melatonina. A melatonina, propriamente dita, ela não é indutora do transe mediúnico. Ela não induz no transe, mas ela modula a passagem, a questão da mediunidade. Então, não é só ela que está diretamente responsável por tudo na questão da mediunidade, mas ela é importante. Não só porque ela capta a informação e vai passar para as outras áreas do cérebro todas, como também ela atua modulando. Modulando, ela tem seus receptores específicos da melatonina no cérebro, que a gente vai ver, se Deus quiser. Aí Deus quer. Então, vamos lá. Então, ela capta a cronobiologia dos ciclos infradiano, ultradiano, cicadiano, quer dizer, em relação a 24 horas. Ele pode ser infra, supra, se ele passa esse ciclo, porque todo o nosso organismo, por exemplo, existem hormônios que são secretados em uma determinada hora do dia. Outro em outra hora, tem um pico máximo no outro. Então, tem todo um ciclo de produção desses hormônios e eles obedecem a um ciclo. Um desses ciclos que coordena é a nossa... a estrela da nossa festa de hoje, que é a pineal. Ela é produzida à noite, porque, como eu disse, já antecipei, a questão da luz, mais abundante nas mulheres. Isso explica também porque existe mais médium mulheres do que homens. Eu acho que é porque as devem mais também. o pico é das duas, das duas às seis horas, da madruga, diminui com a idade e ela diminui com produção com campos magnéticos, tipo celular, por exemplo. Então, essa questão do celular, o celular tem uma influência importante na pineal, como a gente ainda vai ver aqui. Ela transforma estímulos eletromagnéticos em estímulos químicos. O que é o pensamento? O pensamento não é uma força eletromagnética. Ela, então, é capaz, nessa válvula que o Torres Pastorino fala, de transformar estímulo eletromagnético em estímulo químico. Aí ela capta, produz e produz um estímulo químico e que faz essa ligação. Aí ela vai para o tálamo, aí ela vai para o cérebro. E aí desencadeia todo esse processo de integração com o sistema nervoso que a gente estudou até agora. Isso eu já disse, que é o segundo órgão mais vascularizado. É ter uma ação supressora. Ela tem calcificação. Se a gente fizer uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância do cérebro, você vai ver lá no centro que normalmente ela está calcificada. Mas, na verdade, não é calcificada. É uma biominerização pelos cristais de apatita, como a gente já colocou aqui também. Esse nome aqui significa, sim, que é aquilo que capta do cosmos, dos astros. Tudo que é capaz de captar a energia cósmica dos astros é esse site-bearing dessa maneira aí. Ela é um site-bearing, né? E ela se liga. Espírito, pineal, centros vitais, meridianos, nadis, como a gente viu naquele slide anterior, uma seta que desce, outra que sobe, né? Sempre lembrando que os centros vitais, os chakras, todo centro vital, todo chakra, ele está ligado ou a uma glândula ou a um plexo nervoso. Por exemplo, o chakra coronário, ele está ligado diretamente com a pineal. O chakra frontal, com a hipófise, né? Então, esse campo energético tem uma ligação. E você está ligado com a pineal, a pineal tem todas essas ligações que a gente viu, ela se manifesta através dessa questão dos chakras. Vai na hipófise, a apófise produz hormônios que vão atuar nos ovários, nos testículos, na tireoide, na suprarenal e assim por diante vai indo. Então, nessa questão dos chakras, sempre tem uma ligação. Então, quando a gente diz chakras, não significa que é uma coisa surreal. Não, ele está também ligado numa transmissão que acaba tendo uma manifestação física também. Não é a única via. A pineal não é a única via de transmissão da nossa consciência. Ela é a mais importante, mas ela não é também a única via. A pineal é responsável, como ela capta essas informações do polo norte, do polo sul, tudo, ela é responsável, sabe aquelas aves migratórias? Você sabe, a ave lá da Europa vem passar o verão aqui no Brasil. Como é que elas, e as aves, como é que elas fazem? Como é que elas se baseiam? Em que que elas se baseiam? Elas têm noção de norte e de sul via pineal. Elas sabem onde é que é o norte e o sul, então elas se direcionam. Elas sabem aonde ela vai. E aqui é interessante o seguinte, uma experiência que fizeram, que num cadáver, se você colocar um celular no ouvido de um cadáver, a temperatura da pineal aumenta um grau e meio. Cadáver. Significa o quê? Que esse campo eletromagnético ressoa na pineal e ela é capaz de captar essa energia. Está certo? Então vamos pensar muito bem como a gente usa esses celulares nossos, né? Dessa forma toda aí. Mas como é que isso forma? Olha que coisa interessante. Esses cristais de apatitas, de apatita que existe dentro da pineal, eles são assim, está vendo? São cristais de apatita e eles formam em torno dele uma nuvem de elétrons. então aqui lá fica tudo eletrificadinho, tá? E aí, quando o Ricardo de Bernardi esteve aqui, ele deu um exemplo que eu achei muito legal e que eu acho que serve, serviu para mim e serve para vocês. A energia espiritual é uma frequência muito mais alta, né? E a nossa energia, a nossa vibração encarnada é uma energia muito mais baixa, muito mais lenta. O que que acontece quando você está numa estrada, uma autopista? Você está numa autopista, velocidade lá 120 km por hora, aí de repente você quer entrar numa estrada de terra. Você tem que diminuir a sua velocidade. Então, essa energia que chega numa frequência aumentada, captada pela pineal, esses cristais funcionam como micro espelhos. Aí um reflete no outro, outro reflete no outro, reflete no outro, reflete no outro. O que que acontece? Essa frequência baixa. Baixa o suficiente para que então, no nosso ser encarnado, consiga captar aquela energia que era uma energia muito mais alta, uma energia mais baixa dessa maneira. Mas a pineal também não tem só isso. A pineal é uma, é um monte de coisas, é um manancial. André Luiz, ele fala, ao contrário do que a ciência dizia, hoje talvez nem mais, aos 14 anos acorda forças criativas. aos 14 anos então, ele era como se tivesse amortecido. Sabe aquelas lembranças do passado, de encarnações passadas? É dado numa oportunidade reencarnatória, que você possa esquecer, não é? Você deve muito, você imagina se você lembrasse tudo que você fez de ruim na sua vida? Então até essa idade, é permitido por Deus que você amorteça essas lembranças, para que você junto, numa família, num terreno virgem, mais assim, mais fértil, novas informações, nova indicação, fornecer, uma nova formação de ideias, uma nova oportunidade para aquele espírito. Aí depois então disso, ela desabrocha. E aí vem, pode ver, aí depois dessa idade, volta então, as recordações, não é propriamente recordação, porque você não se recorda das vidas passadas, mas nessa hora, volta aos impulsos, ele se manifesta como impulsos, como tendências, que você tem a partir dessa idade. E quem regula isso, é a nossa digníssima pineal. Preside fenômenos nervosos de emotividade, secreta hormônios psíquicos, unidade de força, que a gente ainda não tem condição de esclarecer, talvez via melatonina, ou outras coisas. suprimento de energias psíquicas e ação nas glândulas sexuais. Porque a integração que ela tem com a hipófise, a hipófise que controla ovário, testículo, é ter uma ação direta sobre isso daí. E por isso também, assim, muitas manifestações, processos obsessivos, que são encaminhadas para essas diretamente desamonias que provocam desamonias sexuais por influenciações espirituais. aqui é interessante, a gente não vê com a retina, a gente vê com a pineal. Você também, do mesmo modo que você não ouve com o ouvido e sim com a pineal, na questão da mediunidade. Mas é o que interpreta a partir do software, com o córtex primário associativo nesse sentido. por isso que a gente fez questão de mostrar como é que o cérebro normal funciona naquelas vezes de associação, comparando, entende? Então, depende, a interpretação do que o médium vê, depende muito do que está dentro do córtex dele, do patrimônio que ele tem, cultural, moral, mental, sabe? Ele vai interpretar de acordo com aquilo. Porque lembra que eu falei que é comparando? Né? A questão do kiwi, você compara com aquilo que você tem. Então, aí o médium que é místico, ele vai interpretar com misticismo. Ele vai colorir com as cores que ele tem. Né? A partir dessa forma. Agora, na questão da vidência propriamente dita, é interessante, no livro Técnica da Medidade do Toros Pastorino, ele fala algumas coisas assim, existem outras modalidades de dividência propriamente dita. Ele cita lá uma que é feita através do chacra frontal com a hipófise, que você não visualiza propriamente uma figura, você visualiza diferenciações de cores que o médium através da sua imaginação monta a partir disso daí. E você vê a importância, isso que eu estou ressaltando e deixar sublinhado várias vezes grifado a importância do médium na comunicação mediônica. E ele cita uma outra coisa interessante também. O globo ocular nosso, ele é redondo, né? É um globo. Dentro dele, existem células da visão, existem os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão clara, com detalhe, com tudo detalhe, com cor, diferenciação, tudo. Eles são no centro do, convergem para o nervo óptico. Na periferia do globo ocular, existem os bastonetes, que são as células da retina responsáveis pela visão escuro. E eles ficam na periferia. Sabe? Então, quer dizer, como ele está na, imagina um globo, né? Uma bola cortada no meio, na periferia dos bastonetes. E ele diz que os bastonetes têm uma certa capacidade de identificar formas do astral. Mas ele aparece, como ele é lateral, você vê no campo lateral. Então, sabe aquela sensação que, ah, passou um vulto aqui. Aí passou um vulto aqui, você pega e olha. Mas quando você olha, a imagem caiu no cone que você não consegue ver. Certo? Porque ele está na periferia, na localização dos bastonetes da periferia. Então, é um tipo de modalidade que, se você quiser ver, então você olha para frente. Nem olha de rápido que não dá. Você tem que olhar e manter se você quiser ver. E olha para o pé. E olha para o pé. Então, como seria, então, na questão da psicografia? Da mesma maneira, né? Atuando numa área diferente do nosso cérebro, né? Pneal, tálamo, né? Aí ele vai para a motora, aí você consegue escrever, né? Você pode ouvir, opa, você pode ouvir como se fosse um ditado, não, o espírito ditou e você escreve, né? Você pode vir com uma voz também anterior, que você não sabe onde é que vem e que também, né? Ou pode usar mecanicamente o córtex motor por uma ação direta na área motora. No livro, nós estamos estudando o nosso grupo o Missionários da Luz de novo, né? A gente está revendo todas as obras de novo, estamos no Missionários da Luz agora, e ele fala que o espírito vem e coloca a mão na área motora do cérebro. Mas ele coloca, mas eu tenho a impressão que ele vai via pineal, tal, na área motora que tem essa conexão, né? E que pode fazer a psicografia, né? E também, nós vamos ver que a melatonina, ela atua no cerebelo. O cerebelo é um órgão situado aqui atrás que é responsável pelo equilíbrio e ele dá o tato discriminado, aquela coisa dele talhada que você vai fazer, sabe? Então ele coordena a coordenação, ela é responsável pela coordenação motora. Então você vai comunicando assim, como você tem uma ação no cerebelo pela melatonina e como ele amortece um pouco essa questão do cerebelo, por isso que a psicografia geralmente é carrancho. Depois você fica assim, ah, está escrito o quê? Como é que é? Como é que é que está escrito? Como é que é que está escrito? Então, você vai atrás, por isso que tem essa assinatura de gacho. Aí, porque, uma explicação, talvez, por essa ação, talvez, no cerebelo, dessa forma, dessa maneira. Agora, a mediunidade é um fenômeno adrenérgico. O que quer dizer isso? Na base da adrenalina. O neurotransmissor da mediunidade é a adrenalina. O que faz a adrenalina? Ela dá ataque cardíaco, aumenta o batimento cardíaco, aumenta do tônus muscular, você fica tenso, né? Aumento da glicemia, existem grupos estudando isso, o paciente, o médium, né? Numa curtação mediúnica, tira sangue, eletroencefalograma, tem vários estudos sendo feitos, o Décio mostrou lá em Campo Grande, estão fazendo. Então, vai lá, mede a glicemia durante o transe, vê como é que está, qual que é as alterações no corpo humano durante o transe mediúnico, né? Então, aumenta a glicemia, aumenta do cortisol, talvez justifique um pouco da dor de cabeça. A doutora Marlene, ela diz que pode dar distúrbios do apetite, bulimia, anorexia, distúrbios do sono, né? Sonolência, insônia, solabolismo, distúrbios na esfera sexual, alterações da imunidade, vejam, mas não se esqueçam de que colocamos no início lá. Mediunidade é um diagnóstico de exclusão. A gente não pode jogar tudo no mesmo saco e falar que tudo é mediunidade, cometer esse erro, esse exagero de achar que tudo é mediunidade, tá certo? Então, muitos sintomas, ela pode ter um outro problema físico que não mediunidade, né? E que pode dar essas alterações. O próprio Chico diz que ela pode dar irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico, sabe aquelas coisas que eu disse antes que a pessoa vai e tem uma dor que ninguém sabe o que é, faz exame, procura dos centros médicos e vai e não acha nada, ela pode ter uma dor num outro nível, né? Porque antes de estar no físico, ela está num nível energético relacionado com ectoplasma e que pode dar esse tipo de dores. Choro, inexplicável, mau humor, né? Mas então, qual é a hipótese de trabalho que é uma hipótese de trabalho, né? Então, a pineal para o tálamo e o tálamo. Ele vai distribuir. Se ele vai para o córtex direito, o córtex, a metade do nosso cérebro esquerdo, ele é racional. E o córtex direito é da intuição. Então, se ele é canalizado para o córtex direito, pode ser, se manifestar na forma de intuição. Na área visual, ele pode ter evidência, né? Auditivo, audiência, fativa, etc, etc. Dessa mesma forma. Vejam, sempre ressaltando de acordo que está no cabedal do cérebro do médium. E pode justificar, né? A questão da psicografia ou a questão da pintura mediúnica também atuando nos centros motores do cérebro. Então, a melatonina. A melatonina tem uma série de receptores específicos, né? Porque todo hormônio, toda substância, se ela atuar na cérebro, ela é liberada no intervalo da cérebro, mas existe um receptor que tem que captar, engatar, tipo, se enxave, fechadura, para poder o estímulo se prolongar, se transmitir, né? Propagar, né? E ela tem receptores, dois tipos de receptores que estão aqui, né? E tem maiores concentrações, olha, nessa sequência, cerebelo, né? Por isso que eu disse a questão a respeito do garrancho, né? No córtex occipital, divisão, córtex parietal, no hipocampo, que é responsável da memória, tá aqui. Então, conforme, onde é que ela tiver maior receptor, ela tem maior ação, portanto, maior efeito. como eu disse também, ela tem uma modulação de moduladora neural, tá certo? Então, assim, se ela tiver mais receptores, se, vamos supor, se aquele, isso varia de médio para médio, se for um médio que tiver muitos receptores, uma determinação orgânica, uma capacidade grande de receptores, se ele tiver grandes receptores, maior ação da melatonina, menor grau de consciência. Se ele tiver menos, maior grau de interferência, porque ele, como ele é supressor do sistema nervoso, se ele está atuando menos, existe uma possibilidade maior de um animismo, que é do próprio médium se manifestar dessa forma, né? Tudo dependendo da quantidade de receptores da melatonina. E de acordo com a distribuição, vai ser a modalidade da mediunidade, né? Sensorial, integrativa, motora, que são aquelas funções do cérebro, como a gente viu naquele slide anterior. Ela tem um efeito sedativo no sistema nervoso, né? Isso aqui está repetindo um pouco. Quanto maior, mais receptores, menor o nível de consciência, mas podia justificar a mediunidade inconsciente. E menos receptores, maior grau de consciência, a mediunidade inconsciente. O Torres Pastorino ainda diz uma coisa um pouquinho diferente. Ele disse que essa ação estaria talvez no tálamo, porque o tálamo que determina se aquele impulso vai chegar no córtex cerebral e se vai ser consciente ou não. Lembra que eu disse isso? Então, que determinados com características específicas daquele médium, ele teria a característica de bloquear ali, então, aquele impulso chega, a manifestação, mas o médium não tem consciência do que está acontecendo. É uma outra hipótese de trabalho também, né? Agora, isso aqui também é importante, segundo Chico, olha, o melhor médium, melhor, hein? Tem pelo menos 20% de animismo. parem pra pensar, tá? Então, a questão é essa, então, sempre vai ter alguma participação do médium, sempre vai ter, tá? Não adianta falar, ah, é o Espírito que disse, não sou eu, é o Espírito. Não, senhor, você tem uma responsabilidade e tem uma característica sua própria na sua manifestação mediúnica. então, o que que é que eu posso fazer? O que que eu devo melhorar? Ah, não terceiriza, não, não põe a responsabilidade no Espírito, não, a responsabilidade é do médium. Não é fácil ser médium, viu gente? Não é fácil. Mas se a melatonina não é a indutora do transe, qual que seria a indutora do transe mediúnica? uma possibilidade, uma hipótese de trabalho seria que fosse a dimetiltriptamina, que é uma substância que já foi provada e que é produzida também na pineal. Sabe? A dimetiltriptamina é aquela que tem no chá de ayahuasca, do chá do Santo Daime, que a pessoa tem alucinação, aquelas viagens, etc. só que a dimetiltriptamina produzida pela pineal, ela é em picogramas, uma quantidade muito pequena. E o chá da ayahuasca é em miligrama, ela é uma chute na porta, entendeu? Por isso que a pessoa dentro do transe, tem gente que faz, eu tenho amigos que participam disso, eles fazem todo um ritual antes para ver se vai para um lugar bom, porque senão é muito difícil porque causa é um alucinógeno, né? É um alucinógeno mesmo, é uma coisa do LSD, né? Alucinógeno, esse aqui é o nome bonitinho de uma alucinação, é um psicodisléptico. Isso também carece, lógico, de mais estudos para a gente ver, né? Mas talvez seja uma indutora do transe. Agora, uma outra coisa interessante, do Toros Pastorino. Ele fala, e eu acho isso assim muito legal, que, por exemplo, a mediunidade existe em duas formas. A mediunidade com o fio, foi essa que a gente estudou até agora, certo? Com o fio. O espírito vem, emite o pensamento, vê qual médio que tem sintonia, pode ser um, pode ser mais de um, mas sintonizou, ele capta via pineal, integra no seu cérebro, interpreta, faz a psicografia ou a psicofonia ou qualquer outra coisa, isso é por sintonia vibratória. Mas que existe uma outra forma da mediunidade que ele chama que é por sem fio. Entendeu? por uma ligação direta. Não, eu estou vendo que eu fiz errado, eu troquei. Eu acho que sem fio é via pineal. Desculpa, gente, agora que eu vi que o slide está trocado. Então, aqui considerem sem fio e aqui embaixo com fio. Agora que eu vi que está trocado. Com fio seria como se o espírito colocasse um plugue direto no chakra. Sabe? E aí teria, assim, menos, uma interferência menor do médium naquela comunicação. Por uma interferência direta. Lembre-se que no chakra não significa que não tem nada físico. Porque o chakra tem ligação com glândula, ligação com o complexo nervoso físico. Certo? Então, por quê? Porque isso aqui podia explicar algumas coisas. Por exemplo, um espírito do alemão vai comunicar aqui em Franca. lá no Vicente de Paulo. Aí ele tem um médium que é o espírito do alemão. Certo? Mas aí ele vai, vamos supor que seja dessa forma o sem fio por sintonia. Aí o médium sintonizou com ele o espírito do alemão o Werner o Werner vai comunicar e ele pensa o médium capta o pensamento o pensamento é universal. você não pensa em alemão você pensa. Ele capta aquele pensamento e transforma e ele fala em português. Certo? Isso seria sem fio. Outra forma vamos supor o alemão pega um outro médium com uma ligação com fio e fala alemão explicando esse fenômeno que se chama xenoglossia quer falar uma língua estrangeira. Eu acho que dessa forma pode explicar muita coisa. E o que depende? Depende da modalidade do médium depende da característica dele cada um tem uma característica especial para isso uma tendência uma formação um histórico uma história depende mas é uma alteração orgânica e que talvez isso pode explicar dessa forma. Eu acho isso interessante e a gente sempre traz para a gente poder estudar pensar refletir sobre tudo isso aí. Bom e aí como é que a gente faz? Desenvolver mediunidade? O que a gente faz para desenvolver mediunidade? Agora nós sabemos assim que depende muito do médium. Como é que é ser um bom médium? Como é que eu posso desenvolver a minha mediunidade? Agora você pode raciocinar com o que pelo menos com o que a gente aventou essa hipótese de trabalho a questão da participação do médium como que você poderia participar melhor nessas considerações. E eu acho que seria aprimorar a antena mas como? Allan Kardec nos ensina que desenvolver o nosso espírito é evidente que é assim né quanto melhor o espírito você desenvolver você vai ser o melhor intermediário né mas o que realmente vai nos melhorar como médium é a questão de Jesus a capacidade de amar porque uma coisa importante na mediunidade é o seguinte a gente vê na reunião mediúnica vê o espírito se manifesta e tem o esclarecedor nem sempre doutenador mas esclarecedor mas o que que funciona realmente na mediunidade eu estou falando no caso de um trabalho de mediunidade de socorrista de um espírito sofredor tá certo? o que vai fazer diferença mesmo é o choque anímico o contato da energia daquele espírito sofredor com a aura com a vibração do médium lógico que a doutrinação é importante as palavras que você fala o grupo de apoio tudo isso conta mas o mais importante é o choque anímico então muitas vezes assim não adianta você não vai querer você não tem obrigação de dobrar o espírito ganhar ele no papo entendeu? argumentar certo? muitas vezes você não tem condição o espírito às vezes nem deixa por característica do espírito ou por características do médium que também tem responsabilidade na manifestação mediúnica tanto quanto tá certo? mas então o importante é esse choque anímico esse choque de vibrações que vai transformar o espírito sofredor pega uma frequência mais baixa se o médium está em uma frequência mais alta ele vai ser inundado por aquela frequência diferente e isso vai fazer a transformação que ele necessita e pra isso então o que quer? você ser um bom médium você se transformar em uma pessoa melhor de um sentimento melhor evidentemente que se você estudar saber característica você vai oferecer um arsenal uma biblioteca melhor pra aquele espírito se manifestar mais recursos pra aquele espírito manifestar e ser uma vida que você coloque num patamar de vibração capaz de sintonar espíritos de sintonias melhores ou saber abaixar pra fazer a mediunidade de caridade né mas sabendo que aquilo depende muito de você por esse choque anímico que é o mais importante bom essa aqui é a bibliografia não apareceu tudo aqui o técnico da mediunidade desse livro aqui né mas tem esse é alguns dos livros que a gente se baseou e eu quero colocar aqui pra vocês isso dessa forma esse assunto é complexo é controvertido né é um assunto pra ser estudado pra ser meditado é um caminho muito grande pra gente procorrer mas a gente espera que tenha dado alguma coisa pelo menos pra gente poder pensar e ver e a forma de melhorar a questão da mediunidade principalmente dos nossos centros espíritas obrigado gente bom ainda bem que está sendo gravada essa palestra né gente porque nós vamos ter que rever muitas coisas aqui que eu ouvi e eu vou ter que ouvir mais de uma vez pra poder entender devido ao horário a gente o doutor Alberto se dispôs a responder uma pergunta e os demais que tiverem inscrito podem nos entregar que hora que a gente encerrar alguém quer uma pessoa só fazer uma pergunta aí que ficou que a gente possa tentar esclarecer agora boa tarde a todos dois a dois assim assim de saber né do senhor qual o tipo como que cada um de nós fazemos enquanto nós estamos assim trabalhando na área inclusive para observar e poder identificar qual o tipo de mediunidade que cada um de nós possuímos para podermos a desenvolvermos e a trabalharmos melhor eu acho muito importante essa questão o seguinte primeiro eu acho que precisa estudar mediunidade eclodida não é sentar na mesa para trabalhar muita gente fala não tem mediunidade então senta na mesa para desenvolver mediunidade não você precisa meu pai falava sempre isso oriental se você vai dirigir você precisa saber as regras do trânsito você precisa ver como é que funciona como é que é como é que você se prepara e tudo se você depois disso mediunidade ecluída você estudando tem muitos coenhos que pode ensinar como é que é fazer o treinamento adequado e uma vez depois disso eu acho que cada um tem realmente o seu mentor da sua própria mediunidade e no trabalho espírita na casa espírita ela vai ser direcionada muitas vezes começa com uma psicografia depois passa para psicofonia tudo mas eu acho que é ter confiança se preparar e confiar que tem também algo por trás de você que dirige a tua capacidade e a sua finalidade dentro da capacidade mediúnica o estudo vai ajudar mas veja que no final o que conta é você se melhorar certo você se melhorando e oferecendo como instrumento você vai dar a maior oportunidade de envolver ele em fluidos melhores do que ele tem fazer nessa diferença para ele ser beneficiado por essa manifestação então nós agradecemos imensamente o doutor Alberto que se dispôs a vir aqui hoje conversar com a gente um tema tão importante agradecer os dirigentes da casa que nos cederam tão gentilmente o local para poder acolher todos nós e agradecer a cada um que está aqui que veio aqui prestigiar o evento e aprender porque a casa espírita não é nada sem os colaboradores da casa e quanto melhores os colaboradores mais estudo eles estiverem mais capacidade de trazer da mente para o coração nós vamos ser melhores trabalhadores a nossa casa vai poder ajudar mais gente o que nós temos visto eu tenho comentado é que os centros estão cada vez mais lotados muitas casas não tem cadeiras suficientes para atender o tanto de pessoas que precisam e nós temos que estar sim envolvidos no estudo e nos tornando bons instrumentos para poder atender para poder trabalhar na seara do mestre como ele nos pediu com muito amor com muita responsabilidade com muita verdade então nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus agora numa prece final cheios de gratidão no nosso coração por essa tarde que essa tarde não fique só nas nossas mentes que esse aprendizado ele possa ser filtrado no nosso espírito e que ele possa ser colocado no objetivo do bem do atendimento ao outro da amorosidade da cura de nós mesmos e dar ajuda aos nossos irmãos vamos levar para as nossas casas para os nossos lares e para os nossos trabalhos o que nós aprendemos aqui e afinar cada vez mais o nosso instrumento para que o nosso espírito para que o nosso mentor não tenha tanta dificuldade quando precisar de falar com a gente que a nossa sintonia possa ser fortalecida fortalecida na oração na fé e no trabalho do bem que Deus abençoe a cada um de nós e a cada irmão nosso que nós sabemos cada um de nós se lembre dos irmãos que estão em dificuldades que a gente possa irradiar essa gratidão esse sentimento para todas as pessoas que estão em sofrimento necessitando de consolo e necessitando de esclarecimento que Deus abençoe a volta de cada um essa casa e o doutor Alberto que assim seja que Deus abençoe e o doutor Alberto que Deus abençoe